Simbora, vamos de turma Simbora, vamos de turma Simbora, vamos de turma Não fica assim, não é o fim Diga pra mim que eu tô preocupado Por você eu sou apaixonado Pare de chorar Você sabe que eu não vou embora Aqui é meu lugar Eu não vou jogar Tudo fora Não dá pra correr Você quer sofrer Sem motivo Não tem outro alguém Desculpa meu bem Tô contigo Eu quero te honrar Felicidade você tem que ir pra ver Só tem brigar Clima do ar Me faz sofrer O teu ciúme interfere Eu não sei o amor Todo momento Não deixa você Me demonstrar O teu sentimento Vou te provar Que o meu lugar Pode apostar É do teu lado Diga pra mim que eu tô preocupado Só quero te amar e ser amado Só quero te amar e ser amado Só quero te amar e ser amado Não fica assim, não é o fim Diga pra mim que eu tô preocupado Eu tô preocupado Por você eu sou apaixonado Vou te provar